Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje estamos oficialmente lançando um quadro novo! A gente vai chamar de Entre Cidades, quando a gente estiver viajando Entre Cidades. E Entre Países, quando a gente estiver viajando Entre Países. Hoje a gente está saindo daqui de Porto e indo para Lisboa, então oficialmente hoje é o primeiro episódio do Entre Cidades. Mas a gente já tem alguns vlogs aqui. Depois desse vídeo, dá uma fuçada aí na playlist, porque a gente tem Entre Alemanha, Espanha e Espanha e Portugal. Então no vídeo de hoje, vou levar vocês para Lisboa, saindo aqui de Porto. São quantos quilômetros, Mose? Mais ou menos umas 3 horas e meia. É, mas são 300 quilômetros. Vou deixar o mapa aqui, uns 300 quilômetros. Mas a gente vai parar em Coimbra, como vocês sabem, a gente sempre para o meio caminho. E a gente vai parar em Coimbra para... Abastecer! Não, para tomar café e achar um imã. Isso! Até eles já sabem o que a gente faz. Antes da gente pegar a estrada, a gente passou no restaurante vegano, e eu gostaria de indicar aqui para vocês. Eu sei que muita gente vai para Portugal, mora em Porto, etc. Então fica a indicação. Fica em Vila Nova de Gaia, na verdade, mas... Enfim, quem conhece sabe que é bem pertinho, né? E chama Padoca. A gente comeu a francesinha, a famosa francesinha. A gente comeu outro prato também, que eu não lembro o nome. Você lembra o nome? Bicote, eu acho. Bicote, eu vou deixar o nome aqui, para variar. E muito bom. E a gente comeu também pastel de nata vegano. Eu gostei muito. Você gostou, amor? Gostei. Eu me surpreendi, assim. Eu achei que não ia ser tão igual. Açúcar não tem erro. Não, às vezes tem, sim. Mas achei muito gostoso. Então fica a dica para vocês, né? Mesmo se você não for vegano, vegetariano, vale a pena aí experimentar, abrir seus horizontes alimentísticos. Tá? Fica a dica. Padoca. Eu vou deixar na descrição o endereço, porque tem outra em Porto, que eu acho que não é a mesma. A que eu sei que me indicaram é em Vila Nova de Gaia. E é isso, vamos embora. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Quanto tempo é de Porto até Coimbra? É a nossa primeira parada. Tá dando 50 minutos. Então é bem rapidinho. 86, 87 quilômetros. Bem pertinho. Porque eu só tenho 140 quilômetros de combustível. É só por isso que a gente vai parar lá, tá, gente? Não é porque é legal, não é porque é interessante. Ninguém fala para a gente parar lá. É porque lá tem posto de gasolina. Não, nem no último agradável. Aqui também existe o sem parar, né? Que a gente tem, pelo menos ali na Dutra, onde a gente mais andava, né? Que você não precisa parar para pagar o pedágio, né? Você pode colocar a tagzinha no vidro e ir, né? Sem parar. Literalmente, né? Sem parar. Pode ir... No Brasil a gente pode entrar em estacionamento e andar sem parar. O que mais? Acho que é só isso, né? E abastecer também. Ah, e abastecer também. Então, aqui em Portugal, tem o Via Verde. Ele é a empresa aqui de Portugal. Eu não sei se tem em outros lugares. Eu sei que você consegue viajar para a Espanha também, de Via Verde. A gente veio da Espanha, a gente usou. E eu vou mostrar aqui para vocês a tagzinha. É um aparelhozinho que você coloca aqui no vidro. Não sei se existe algo mais atualizado, tipo fita, igual tem no sem parar. Mas é isso aqui, ó. Você coloca no vidro e passa. E outra curiosidade em relação ao sem parar aqui, que é o Via Verde, não tem cancela, né? Então, ou fica verde, ou fica verde e aparece o valor do pedágio, ou só tem uma câmera, mas não tem cancela. E na Espanha, em muitos lugares, eu não vi nenhum, na verdade, cabine com pessoas cobrando ali. Então, com dinheiro, eu não sei como é que faz. Mas aqui, em Portugal, pelo menos os lugares que a gente passou, tem cabine. Então, tem o lugar do Via Verde e o lugar com cabine para você pagar com dinheiro ou cartão também. Então, fica aí a títula de curiosidade para vocês, porque era uma coisa que eu não sabia. Ó, vou mostrar para vocês como que faz para abastecer o carro aqui, porque é diferente no Brasil. Tá aqui... Cada lugar é um jeito, ali teve que pagar antes. É, cada lugar é um jeito. Então, obrigada e peço desculpa pelo encontro. É isso. O que foi? A gente não sabe se é uma máquina ou uma pessoa, uma mulher... É, ela falando lá. Ah, tá. Aí, o que você fez? Você foi lá, pagou? É. Paguei 40 anos. Hã. No cartão? Hã. Hã. Não, liberou. Ah, ela libera? Hã. Legal. Então, cada lugar é de um jeito. Então, sempre quando você for pegar um carro, né, em um país, lembra de ver isso. Como que você faz para abastecer, como que funciona, para você não fazer nenhuma cagadinha. No Brasil, a gente tem frentista. Nos Estados Unidos, a gente já pegou lugar com frentista, sem frentista. A gente já pegou lugar que tinha frentista, mas se você quisesse o serviço dele, você tinha que pagar não sei quantos centos a mais. Eram uns 20 centavos a mais por litro. 20 centavos? De dólar. Então, sempre dê uma pesquisada antes. Agora, a gente vai ver o pneu para encher. Então, se você não sabe, ali... Aqui, ó, na porta do passageiro, sempre tem as especificações. Se não tiver aqui no manual. Mas, aqui não tem manual, tá? Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que legal. Aqui em Portugal, eu não sei se na Espanha também, mas, enfim, aqui em Portugal, as pessoas são obrigadas a ter um colete verde, ó, no porta-luvas. Então, você mantém esse colete assim, ó, no seu porta-luvas. Eu já li que, se você não tiver isso aqui no seu porta-luvas, você é multado, caso a polícia te pare. Então, isso aqui é obrigatório por lei de você ter. E... E é isso que eu queria mostrar. E por que você tem que ter isso? Porque, se acontecer do seu carro quebrar na autovia, nas estradas, ou acontecer um acidente, fica melhor de visualizar você quando o pessoal do resgate for lá te dar assistência ou resgatar você. Então, é por esse motivo que você precisa ter o colete no seu carro. Então, se você vier para Portugal alugar um carro, ou quando comprar um carro, você vai ver o colete ali no porta-luvas. Acabamos de entrar na cidade de Coimbra. Na verdade, a gente ainda está na estrada, está perto de Coimbra. Faltam 10 minutos. Quanto que foi o pedágio? 7,40. 7,40 euros. 50 reais. 50 reais. Eu acho que é caro para entrar na cidade, não sei. É, porque ontem, indo para Braga e para Guimarães, a gente também teve que pagar pedágio. E era um pedágio carinho também, né? Não tanto quanto esse. 3,75? 3,75, mais ou menos, né? Descebio. A gente se prepara. Chegamos em Coimbra. A gente vai passar bem rapidinho, porque a gente tem um casal de amigos que está esperando a gente para jantar hoje à noite. São 3,20. Então, a gente não vai demorar muito, porque a gente ainda tem que chegar no Airbnb. O Airbnb não tem garagem, né? É igual o que eu mostrei para vocês no tour de Porto, no Airbnb de lá. A garagem não é no mesmo prédio, é em outro lugar. Então, enfim, a gente tem que descarregar o carro. 3 minutos a pé, ela falou. Pipipi, pipopopo. Deve ser uns 5. É, enfim. Então, a gente tem que descarregar o carro, fazer tudo. Então, por isso que a gente vai passar bem rápido. Eu olhei aqui os pontos turísticos legais. Coimbra é uma cidade medieval. A gente ama a cidade medieval. Então, vai ser muito legal, mas vai ser muito rápido. Aqui é muito famosa pela Universidade de Coimbra, que é a mais antiga de Portugal. Ela é de 1.290. Surreal. Se der, a gente entra lá no pátio, que é de graça, pelo que eu li. Que parece ser fantástico também. Mas tem um mosteiro aqui do lado, de 1.130, sabe? Tem outra igreja também, que eu estava olhando. Então, a gente vai ver se a gente consegue dar uma passada rápida nesses lugares. E comprar um imã. Então, essa aqui é a igreja de Santa Cruz. Igreja em Mosteiro, que foi construída em 1.131. Olha isso, é bizarro! Amor, 1.131. 1.131. Olha, que incrível. Surreal. Vamos mais perto. Uma arquitetura barroca neoclássica. Não é, não. Eu não sei, não. Eu não sei essas coisas, eu queria saber. Ai, meu Deus. Linda. Muito linda. Olha, o Mosteiro de Santa Cruz. Fundado em 1.131, por Dom Afonso Henrique. A CIDADE blockchain. A CIDADE去年 311, por Ida. A CIDADE blockchain. A CIDADE blockchain. Invest O que é isso? 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 Esses arcos, né? Aqui é a lateral dela. Lembra bastante um castelo, né? Linda. É R$2,50 para entrar, para fazer a visita. Olha aqui, se você anda um pouquinho, você vê a ponta dela. Bonita, né? Bem diferente. Aqui está com uma obra grande do lado dela. Muito barulho, mas agora a gente está indo para a universidade, dar um rolê lá no pátio antes da gente pegar a estrada novamente. Vou dar um 360 aqui, que a gente está perto da universidade. Aqui é o complexo da universidade, né? E ali é o pátio que a gente vai entrar. Vamos lá, do lado dessa obra aí, do Teixeira Duarte, do Engenheiro. A gente vai entrar ali. Então, recapitulando, essa é a universidade de Coimbra, Coimbra, e foi construída em 1290. Tá, eu estou chocada até agora. A gente vai ver a primeira do Brasil, de 1909. Federal de Manaus. Vamos lá. Tem uma biblioteca incrível ali. O Mozi já veio aqui há uns 10 anos, né? É. Veio sozinho. Sozinho. Então, a gente chegou aqui no pátio. Vou fazer um 360 para vocês conhecerem. A gente não vai entrar, tá? Lá dentro tem as atrações. Como o Mozi falou, tem biblioteca, tem capela, tem laboratórios. Laboratório de química, por exemplo, e outras atrações de universidade. Então, para você que quer vir conhecer, é só pagar e entrar. Hoje a gente está sem tempo. Então, a gente vai ficar aqui fora mesmo. E eu vou fazer um 360 para vocês. E até hoje eles mantêm algumas tradições. Como, por exemplo, usar essa capa aqui. Vou deixar aqui uma foto para vocês. Até hoje os estudantes usam. É muito legal, né? Manter uma tradição. Então, um hotel bem aqui. A faculdade está aqui. Ali é a biblioteca, né? A biblioteca Joanina. Joanina. Olha que bonita a vista. Gostei daquela ponte ali, ó. Olha que bonita. Ela tá chegando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.